Alô meu povo, e aí como é que vocês estão? Primeirinha, primeiramente um bom dia para todos vocês Espero que vocês estejam todos bem, com a graça de Deus, eu estou bem graças a Deus Estou aqui de frente do sítio, na estrada, mostrando esse dia chuvoso Que de ontem para cá, muita chuva, não foi pouca não, foi muita chuva O açudezinho tinha baixado muito, mas agora eu acabei de vir de lá Estava sangrando, voltou a botar a água para fora, quanta água pegou de ontem para cá Beleza? Mas é isso aí, o que eu vim fazer hoje neste vídeo Vou dar uma geral aqui nos pés de planta e mostrar para vocês Primeiro quero pedir a vocês, não esqueçam do joinha, do like Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações E é isso aí, bora simbora para o vídeo, então vamos embora Eu vou virar a câmera para mostrar para vocês o que é que eu vou fazer Ou não, não, vou logo mostrar sem virar Esse espé de coco está precisando de uma geral Ó O sítio está lindo, 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 lindo o sítio está E depois dessa chuva aí é que vai ficar uma maravilha Mas o que eu vou fazer agora é dar uma geral aqui, ó Esse espé de coco Ele tem muita, muita coisa velha Está escuro Essas coisas aqui velhas, que não tem coco Eu vou tirar E aqui, ó Vendo? Essas coisas velhas, essas cascas aqui, ó Tudo isso aqui eu vou tirar Para ficar um negócio mais, bem mais bonito E também atrapalha muito A vinda de outros cachos de coco Beleza? Então é isso aí Tem muitos espé de coco Eu vou dar uma geral em todos Para poder Vocês ver como vai ficar bem bonito E vou mostrar para vocês Como vai ficar depois Tem muito aqui, ó Está tudo desse jeito Precisando de uma De uma geral, está vendo? Precisando de uma geral Então é isso aí Aqui, ó Então eu vou pegar as ferramentas Vou dar um jeito aqui E quando eu terminar Eu mostro para vocês Se vocês gostaram Ou se vocês não gostaram Beleza? Então é isso aí Vou mostrar Vou continuar Daqui a pouco Falarei mais um pouco Com vocês São 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 Um São 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 E aí E aí Mais um dia de chuva, meus amigos, aqui no sítio Opa, isso Chuva tá caindo E vamos Desde ontem, começou muita chuva Graças a Deus aqui Eu acho que em todo Pernambuco, viu? E Alagoas Muita chuva mesmo Opa, isso agora Vamos ver como é que ficou E agora A diferença Tudo isso aqui foi coisa que não tinha futuro Né? Depois eu vou Puxar pra um canto só Mas olha aqui como ficou Todas aquelas coisas que não tinha jeito A gente arranca fora Olha Uma limpeza nos pés de coco Que é necessário Todo ano, né? Olha o país como tá ficando o nosso sítio Tá bonito? Tá bonito Que espetáculo Queria mostrar pra vocês aqui Que se vocês já viram Olha Pé de limão como tá Desse tamanho aqui, ó Olha Carga bonita Mas tem daquele tamanho também ali, ó Bastante É uma benção Eu queria mostrar pra vocês Se vocês já viram Um pé de Graviola Pequenininho E uma carga dessa Onde você botar O telefone É graviola, patrão É graviola Não é brincadeira não Olha pra isso Olha 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 Ó pra cá Será que é belezura? Será que a gente fica feliz Em cultivar as coisas aqui no sítio Desse jeito? Olha É muito lindo Uma coisa dessa Olha Olha É carga, viu? É carga Não é brincadeira não Voltando O pé de goiaba Vai soltar Flow daqui a pouquinho Soltou a Tirou as folhas E tá vindo Desse jeito De botões Pra Pra vir Eu vou Baixar um pouquinho mais Aqui, ó Aí é uma carga Bonita Sim, voltando aqui O pé de coco Só isso Limpo assim, ó Esses aqui, ó Deixei todos assim, ó Tudo limpinho Só os cachos de coco E os que tem a futuro Ó Aqui Comecei desses aqui De casa Vizinho de casa E esse aqui Infelizmente Esse daqui E esse daqui Infelizmente morreu Não sei Adoeceu e morreu Mas eu já tô com outro Pronto Vou pegar em palmeira A casa do meu amigo Márcio Pra eu plantar ele No mesmo lugar De lado um pouquinho Então eu vou cortar Dar uma limpeza aqui E mostro pra vocês Daqui a pouco Tudo pronto E encerro o vídeo Pronto, galerinha Já limpei aqui Tirei tudo não Depois eu corto ele Então já tá tudo limpo Então já tá tudo limpo Como vocês podem ver Tudo na moda E eu vou encerrar o vídeo Aqui Dar um girozinho aqui Na frente Do rancho Do leão No meu paraíso Então pronto 360 graus E eu vou encerrar o vídeo Aqui Perguntando Encerrar o vídeo aqui E dizendo que espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dá aquele joinha Eu faço com muito carinho Pra todos vocês Faça o seu comentário Compartilha com os amigos Se inscreve E ativa o sininho Das notificações Vou ficando por aqui Agradecendo Obrigado meu pai E obrigado a todos vocês Que estão sempre comigo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E aí E aí